Novas entregas da vacina COVID-19. Pesquisa sobre o impacto da pandemia nas famílias indígenas e a inspeção da Anvisa para a produção de IFA na Fiocruz. O AFN Acessibilidade está começando. A Anvisa finalizou a inspeção regulatória realizada na Fiocruz para a obtenção das condições técnico-operacionais para a produção do ingrediente farmacêutico ativo nacional da vacina COVID-19. O parecer favorável demonstra que a Fiocruz está apta a realizar a produção do insumo, importante para o alcance da autossuficiência nacional. Pesquisadores da Fiocruz realizaram um estudo sobre a saúde mental dos jovens indígenas para uma maior compreensão dos efeitos da COVID-19 nesse grupo. A pesquisa foi realizada em oito áreas da Amazônia, nos estados do Acre, Pará, Roraima, Amapá e Amazonas. De acordo com o estudo, apenas 17,3% dos jovens responderam ter tido acesso a algum cuidado psicológico por parte dos serviços de saúde durante a pandemia. Os pesquisadores destacam a necessidade de fortalecimento da rede de proteção social e de saúde mental para os povos indígenas. Pesquisadores detectaram o vírus do Nilo Ocidental pela primeira vez em Minas Gerais e confirmaram a circulação viral no Piauí e em São Paulo. As amostras positivas foram coletadas de cavalos que adoeceram entre 2018 e 2020. De forma inédita, os cientistas fizeram o sequenciamento do genoma completo dos micro-organismos nos três estados. Os principais vetores do vírus do Nilo Ocidental são os mosquitos do gênero Culex, também conhecidos como pernilongos ou muriçocas. Os cavalos, assim como as pessoas, podem ser infectados, mas não transmitem o vírus. E a Fiocruz lançou oficinas virtuais de capacitação sobre a produção de plantas medicinais, aromáticas, condimentares e alimentícias. O projeto Articola FITO é uma iniciativa da Fiocruz e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que promove a qualificação de povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares. Todas as videoaulas contam com tradução para a língua brasileira de sinais. A Fiocruz entregou, no dia 7 de maio, mais 3,6 milhões de doses da vacina COVID-19 ao Ministério da Saúde. Como você acompanhou aqui no AFN Acessibilidade, no dia 30 de abril, a Fiocruz antecipou a entrega de 900 mil doses e conseguiu disponibilizar 6,5 milhões de doses da vacina. A Fundação superou a meta inicial de entregas para o mês de abril, que passou de 18,8 milhões para 19,7 milhões de doses. No total, a Fiocruz já disponibilizou mais de 30 milhões de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações. Mais notícias você encontra em agencia.fiocruz.br e nas redes sociais da Fiocruz. E a gente se vê na próxima semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!